Olá amigos, olá amigas do canal Eres Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, chegando com mais uma nota de falecimento, morre a apresentadora e jornalista Silvia Távora, aos 54 anos de idade. Faleceu no último dia 23 de agosto de 2024, aos 54 anos de idade, a jornalista Silvia Távora, que foi repórter da TV Globo, apresentadora do Bom Dia Pernambuco, ainda nos anos 90. No mês passado, ela fez uma cirurgia para retirar um tumor do cérebro e estava internada há 15 dias no Hospital Português, na área central do Recife. Nascida em 20 de julho de 1970, se veio morar em Pernambuco, nos anos 90, quando trabalhou como apresentadora e repórter da TV Globo e também na TV Guararapes. Ela havia deixado o jornalismo e nos últimos anos se dedicava à produção de joias e de acessórios sustentáveis, passando a se apresentar nas redes sociais, também como artesã e design de sustentabilidade. Ela participou da Fenearte e a jornalista recebeu o diagnóstico de um tumor no cérebro, fez uma cirurgia e seguiu o tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas precisou ser internada novamente agora no mês de agosto. Em nota conjunta de pesar, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco lamentaram o falecimento de Silvia Távora. Profissional das mais respeitadas, Silvia deixa uma história bautada no compromisso da informação de qualidade, do jornalismo ético e formador da opinião pública. Nesse momento de dor e tristeza, nossas condolências para familiares, amigos e admiradores, declararam as entidades de Pernambuco. Então noticiamos o falecimento da apresentadora Silvia Távora, aos 54 anos de idade. Os nossos pesados familiares, amigos e fãs da jornalista. Agradecendo mais uma vez o parceiro Bruno Madeira, lá do Rio de Janeiro, e a minha nossa querida Rita de Cássia pela parceria. Esse é o canal Beulis Alves, o seu canal de homenagens.